Iluminados e iluminadas, meu nome é João Américo e vocês já devem ter percebido que eu gosto de utilizar bastante as teclas de atalho. Hoje eu vou mostrar três teclas de atalhos para vocês utilizarem aqui no Lightroom. Vem comigo! Hoje serão então três atalhos, dois do módulo Biblioteca e um do módulo Revelação. O primeiro atalho de todos é G de grade, você vai para o módulo Biblioteca na visualização de grade. Visualizo todas as fotos no modo grade, que é esse aqui, modo de exibição de grade. O segundo é a tecla E de lupa, você vai para o modo de visualização lupa, olha que legal. Então normalmente eu gosto de alternar entre os modos lupa e grade aqui no módulo Biblioteca. Então normalmente eu alterno entre os módulos lupa e grade aqui no Lightroom, com as teclas E de lupa e G de grade. E por último e não menos importante, a tecla R vai para o módulo Revelação já no corte, R de corte, sobreposição de corte. Que daí você já pode fazer tanto o ajuste de inclinação da sua foto, quanto o de proporção da sua foto. E apertando o Enter, eu aplico aquele corte. Ou apertando o Esc, eu não aplico aquele corte. Beleza pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, em breve eu passo mais teclas de atalhos para vocês. Deixe seus comentários e dúvidas aqui, que a gente vai conversando. Meu nome é João Américo, um grande abraço para vocês e até a próxima.